São 8h31 da manhã e em Blumenau a cidade segue calculando os prejuízos da chuva da última quarta-feira. Vamos ao vivo até lá com a repórter Danube de Souza. Danube, muito bom dia para você. Como é que está a situação por aí? Olá, muito bom dia. Rodrigo e Rafa. Pois é, a cidade de Blumenau decretou situação de emergência localizada justamente para recuperar aqueles bairros mais atingidos pela chuva, que são os bairros Valparaíso, Glória, Garcia e Progresso. Para ter ideia do que aconteceu na última quarta-feira, choveu aqui 92 milímetros em apenas uma hora. Para ter ideia do que isso representa, a média por mês é de 100 a 150 milímetros. Registraram mais de 200 ocorrências na defesa civil, várias ruas ficaram alagadas, foram registrados também 62 deslizamentos de terra, Desses, 30 atingiram residências e 30 famílias tiveram de sair de suas casas, ou seja, ficaram desalojadas. Outra informação importante aqui na cidade é que a chuva também trouxe prejuízos para o Hospital Santa Isabel. A chuva trouxe a queda ali da estrutura do pronto-socorro e até agora eles continuam sem atendimento. Ou seja, quem precisa de atendimento de urgência ou emergencial aqui na cidade de Blumenau, precisa procurar o pronto-atendimento do Hospital Santo Antônio. A intenção agora com esse decreto de emergência é recuperar o quanto antes essas áreas atingidas, já que algumas ruas ainda continuam interditadas aqui na cidade, entre elas o Morro do Arthur no bairro Progresso.